Olá, eu sou o professor Gustavo e hoje eu vou mostrar como simular uma ponte H no Tinkercad. É muito interessante o funcionamento dessa ponte H no Tinkercad, vocês vão ver que dá para funcionar direitinho e testar a ponte H. Então acompanha esse vídeo. Aqui eu tenho a ponte H montada no Tinkercad usando quatro transistores. Eu vou colocar o desenho do esquema de ligação que eu fiz no Easy EDA num vídeo anterior. Então esse daqui é como estão ligados os componentes. Eu vou usar rapidamente para explicar uma parte dele, para vocês entenderem como é que faz no Tinkercad. No Tinkercad eu uso uma Plotoboard, dois transistores, um PNP, que é esse de cima aqui, o Q3, e um NPN, que é esse Q1. Eu tenho dois diodos, o D1, que é esse daqui, o D3, que é esse daqui, dois resistores, R1 e R2, R1 e R2, e uma chave, que é essa daqui. Aqui está aparecendo uma parte do motor também, que é como eu vou simular o sentido de giro dele. Que aqui no IZDA eu usei um conector para simular, ok? Então rapidamente aqui, esse transistor, que é esse daqui, eu tenho o catodo do diodo ligado no emissor do transistor. Então, o catodo, que é onde nós temos aqui, ó, esse chanfro, esse chanfro do diodo é o catodo. Nós temos aqui o emissor, a base e o coletor. Ele dá para ver aqui, ó, emissor, base, coletor. Eu tenho, então, o catodo ligado no emissor e o anodo ligado no coletor. O anodo, que é esse lado aqui, através desse fiozinho, está ligado no coletor. Na base está ligado um resistor de 1K. Na base, que é o do centro, está ligado o resistor de 1K. E esse resistor aqui, está ligado desse lado do motor. Aí, se vocês olharem, ó, é esse fio laranja. Ele está vindo aqui, está ligado desse lado do motor. A outra ligação aqui, que é o NPN, é bastante semelhante. Só que troca coletor com emissor. O catodo está no coletor. O catodo está no coletor. Parece igual, por quê? Porque aqui, no NPN, o coletor é desse lado. E aqui, o emissor é desse lado. Então, tem que tomar cuidado com isso quando for montar aqui no TickerCAD. Isso aqui é coletor, base, emissor. Isso aqui é emissor, base, coletor. É invertido. Então, o catodo está ligado no coletor. E o anodo está ligado no emissor. Catodo no coletor, anodo no emissor. É o contrário desse outro aqui. Tudo bem? Os dois coletores estão interligados. Então, coletor com coletor dos dois transistores. E eles estão indo para esse lado aqui do motor. Então, lá, o coletor com coletor, através desse fio azul, está indo para esse lado do motor. Então, essa... Ah, faltou só descrever a chave aqui, ó. A chave está ligada... A chave, ó, está vindo do positivo. Está ligado nesse resistor, ó. Então, a chave está ligada no resistor. Que está ligada na base desse aqui. Vejam que esse lado aqui é um espelhamento desse. Então, tudo que eu expliquei para cá vale para esse lado. Se vocês olharem, então, essas ligações, eu espelhei para cá, ó. Estão iguaizinhas. Se você duplicar esse para cá, vai ficar igualzinho. Então, vamos voltar aqui para o nosso Tinker Care. Como que é o funcionamento? Para que serve essa ponte H, então? Para eu controlar o sentido de giro desse motor. Vamos simular? Com as duas chaves desligadas, o motor está parado. Quando eu acionar aqui, ó, essa chave, o que está acontecendo com o motor? Acho que dá para vocês verem, né? Ele está girando nesse sentido. Se eu desligar a chave, ele para. Se eu ligar essa outra chave, agora ele está girando nesse outro sentido. Aqui dá até para ver, ó, aqui está negativo, simbolizando que ele está nesse sentido. E quando eu desligo esse, ele para também. E a hora que eu ligo esse, ó, aqui está positivo, simbolizando que ele está agora nesse outro sentido. Tudo bem? Então, essa é a ponte H simulada no Tinker Care, mostrando que aquele desenho que nós fizemos, que foi mostrado lá no IZDA, funciona perfeitamente. Agora, para finalizar, eu queria explicar uma coisa. Essas chaves aqui, eu estou usando só para testar. Porque o grande interesse de usar uma ponte H é que você possa, através de um microcontrolador, por exemplo, fazer um controle automático desse giro do motor. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, eu vou pegar um que eu fiz usando o Arduino como controlador. Esse aqui, eu fiz a mesma ponte H e usei um Arduino para controlar o envio de sinal à base do transistor NPN. Então, vejam que eu usei aqui a saída 5 e 6 do Arduino, os pinos 5 e 6 do Arduino, para enviar um sinal no lugar onde tinha a chave. Eu coloquei mais um LED aqui só para sinalizar que o Arduino está enviando o sinal para esse, e esse outro LED mostra que está mandando o sinal para esse outro lado. Então, aqui, no lugar de duas chaves, eu coloquei o Arduino. Eu não preciso dessa ligação VCC. Então, eu venho aqui direto do Arduino. Eu posso excluir essa parte aqui e posso excluir essa parte. Aqui chega um sinal do Arduino, da porta 5 e aqui da porta 6. E aí, vamos testar ele para ver como é que funciona. Eu fiz um programa bem simplesinho, ó. O código é o seguinte. Eu mando ligar a saída 5 por 10 segundos e fico 3 segundos desligado. Depois, eu ligo a outra, que é o outro sentido, por mais 10 segundos e fico 3 segundos desligado. Então, o código é bastante simples só para fazer um teste, ó. Liguei. Começa aqui, ó. Porta 5 por 10 segundos. Está girando o motor nesse sentido. Está mostrando aqui que está enviando o sinal. Daqui a pouco, esse daqui, depois, passados os 10 segundos, ele vai desligar. Desligou. Vai ficar 3 segundos, ó. Aqui o simulador mostra, ó. Vai ficar 3 segundos desligado. Liga esse por mais 10 segundos. Agora, ele está girando no sentido oposto. Eu não estou fazendo nada, ó. O próprio Arduino, no programinha que eu coloquei, faz esse controle de sentido de giro. Agora, ele desligou de novo. Vai, dali 3 segundos, ligar novamente no sentido, ó lá, desse outro sentido aqui. Então, vocês veem que, dependendo da programação que você colocar, ele vai fazer o que você quiser. Ele vai... Você pode, por exemplo, colocar um sensor de temperatura para controlar o sentido de giro. Abaixo de uma certa temperatura ele gira do lado, acima de uma certa temperatura ele gira do outro. Você pode colocar um botão para você controlar qual os sentidos de giro que você quer. Você pode usar o PWM, que eu já mostrei num outro vídeo, para controlar a velocidade do motor. Pretendo fazer um vídeo mais para frente, mostrando como controlar a velocidade do motor usando a ponte H através do PWM. É só unir essa ligação com uma outra que eu fiz com controle PWM, que também tem um vídeo aí no canal. Então, não é difícil, o mais complicado seria fazer essas ligações. Eu vou deixar esse desenho aqui na descrição aí do vídeo, para quem quiser montar, fazer um teste, ok? E podem fazer que dá certo, está mostrado aqui no vídeo. É uma ligação bastante interessante, porém, relembrando, existem hoje plaquinhas próprias para o Arduino. Já com tudo isso embutido em uma plaquinha que você pode usar. Você não precisa fazer essa montagem no Arduino. Mas é bom entender o conceito de como funciona uma ponte H. Obrigado por ter assistido até agora o vídeo. Se gostou, deixe o seu like. Se inscreve no canal para ver os próximos vídeos. E compartilhe. Obrigado, pessoal. Até a próxima.